Tá filmando já? Deixa eu falar de rir. Mostra a nossa. Minha vida, tudo bom com vocês? É isso mesmo que vocês estão vendo na descrição do vídeo. Nossa platina chegou finalmente. Eu tô aqui pra Briella com vocês. Mas calma, tá faltando uma pessoa aqui. Tá aqui ela com vocês. Oi, gente, tudo bom? Que saudade que eu tava de vocês. Eu sei que vocês estavam com saudades também. Então, a gente quer comemorar essa placa, primeiramente agradecendo a vocês, porque se não fossem vocês, a gente não estaria aqui. E também pela gente, né? Porque foi muita luta, muita esforço. Cinco anos. Cinco anos? Mas, tipo, a gente conseguiu 100 mil inscritos em um ano. Em um ano, foi. Um conselho que eu dou pra vocês. Não esperem o YouTube chegar com a notificação. Vão atrás, pesquisem, olhem o melhor site que vou mandar pra vocês. A plaquinha chegou com 12 dias, tipo assim, no máximo. Ela chegou muito rápido. E a gente tá aqui, vamos abrir pra vocês essa plaquinha. Entendeu? Passa pra cá! Vai, abre, cadê a faca? É a última animação. Gente, olha isso. Meu Deus! A gente nunca... Eu nunca... Gente, o Minho bateu aqui. O Boff bateu aqui. Viver é tão bonito. Mas, enfim, vamos lá, quero um negócio pra abrir isso aqui. A gente vai mandar pra abrir por aqui, ó. Abre do lado, abre do outro. Como é que o chão tem a minha? Vale, eu tenho um, né? Olha, já abriu do lado. É de uma igreja? Tô fugindo, não? Dá uma faca, a faca tava bem aqui. Calma, vai. Pega aqui, por favor, auxiliar. Ajudante, uma foie... Não, segura aí, segura aí. Segura aí. Pera aí. Uma faca aqui, por favor. Ai, meu Deus. Ai, gente, é agora. É agora. Ai, gente, é agora. Puta que pariu. Ele, cuidado. Calma, calma. Puta que pariu. Não, tem que abrir a lateral. Não, tem que abrir a lateral. Tem que abrir a lateral. Puta que pariu. Puta que pariu, puta que pariu. Não dá pra curtir. Peguei a faca pra quem, seu pai, irmão? Tem vão, né? Não, vai, bruxa. Puta que pariu, puta que pariu, Ai, gente. Foi de um lado. É agora. Foi o outro. Deixa só a minha cidade. Aff! Tá coberto? Tá coberto? Olha, gente, como é que vem a placa. Vem com esponchinha. Vem com esponchinha, ela é esponcha. Aí vem, ó. Um negócio aqui do momento aqui, um cartãozinho. Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Tem essa aqui, ó. Essa carta do YouTube, que normalmente ela vem em inglês, mas ela fala em português, pra gente. Já deu, né? Ah, ainda bem. Depois eu dei pra vocês. lá no meu Instagram, tá? E deixa eu explicar aqui uma coisa. Antes que... Ah! Ah! Antes que vocês perguntem o nome da placa. O nome da placa. Calma, deixa eu falar pra vocês. Por que o nome da placa? A placa, gente, tá no meu nome, sim. Porque vale, né? Se você pergunta assim, vale o que não tá o nome de Wesley V da Horinha? Olha só, o canal... Eu criei o canal, tá? E já botei logo direto no meu nome. Tipo, sem pensar como é que a gente ia fazer e tal. Só criei o canal direto. A gente enviou um canal sem saber que ia dar esse... Sem saber esse resultado todo. E tipo, como a gente chegou muito fácil numa meta, não tinha como trocar o nome do canal. Quer dizer, tinha, tinha. Mas como a gente tava numa meta já muito grande, pra as pessoas pesquisarem, ia ficar assim, muito chato. E também, o canal, eu fiz na intenção, tipo, deu-se responsável pelo canal em tudo. Ela que já era criança, não entendia muito. Mas eu tinha que procurar isso, botar vídeo, documento. Tudo era no meu nome, porque ela era de menor. Então o canal tava no meu nome. Mas... Menor de idade, de menor... Mas o prêmio agora a gente vai tirar com a minha mão e a dela pra vocês... Estar, meu amor! A teita, isso aqui e as outras plaquinhas que a gente tá foca aí, que tem que conquistar. E aqui, amor, a gente vai tirar. Ai, gente, que lindo. Ai, gente, que lindo, é espelhado. Tem como dar o zoom? Ou a gente pode aproximar? Muito lindo, muito lindo. Olha que lindo. Plaquinha espelhada. Ela pode se maquiar aqui, olhando ela aí se maquiando e tal. Aqui, com os parabéns por você completar os 100 mil inscritos do canal. E agora sim... Gente, a gente quer agradecer mais uma vez a vocês. Obrigado de coração, obrigado de verdade. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem. Deixa o like, compartilha demais. Compartilha, e agora sim, tanto eu como ela, a gente se considera um youtuber. Beijo, até o próximo vídeo! Tchau!